Olá pessoas incríveis da internet, e eu sou Ila Karen Bachini, e oi! Essas são as únicas palavras que eu sei falar em espanhol, tá bem, peraí. Eu peguei todas as minhas paletas na minha coleção aqui e a gente vai fazer um ranking do pior pro melhor. Então eu vou contar pra vocês quais são as paletas que eu mais amo, quais são aquelas que eu mais odeio, quais são ino, quais são flop. E eu vou contar pra vocês aqui mais ou menos a história das minhas paletas. Vocês vão ver aqui, várias paletas que eu testei recentemente, ultimamente, não entraram aqui. Por que elas não entraram aqui? Porque elas não estão mais na minha coleção. Então eu peguei só paletas que ainda estão na minha coleção. Então são paletas que eu usei ao longo do ano e que eu gostei tanto que eu falei, não, essa paleta, ela precisa ficar na minha coleção. Muitas das paletas, às vezes, eu passei pra frente porque, ai, tinham cores muito parecidas a outras que eu já amava muito. Ou porque alguém veio e falou, ai, eu queria muito essa paleta, e daí eu falei, ai, tudo bem, pode levar. Enfim, elas não estão aqui por diversos motivos, mas vamos concentrar nas que estão, porque esse vídeo vai ser um filme. Bruna já vai se demitir, o Saulo também, o Saulo já se demitiu, né, eu faço tantas coisas longas que ele falou, não quero mais trabalhar nesse canal. Mentira, ele ainda edita alguns vídeos pra mim. Hoje, inclusive, o Saulinho tá editando vídeo, reclamando, né, mas editando, que é importante. Bom, vamos pro último lugar, que são as paletas que eu odeio com força. Eu odeio elas com força por quê? Porque em algum momento da minha vida elas me proporcionaram uma frustração. E eu não passei elas pra frente, mas eu olho pra elas e eu falo, Como os memes do Rodolfo diriam Não sei se vocês falam espanhol também, gente, mas eu tive aulas no colégio, não prestei atenção, pelo menos eu aprendi a cantar uma música da Shakira na escola e, sei lá, hoje eu fico assistindo La Casa de Papel e achando que eu falo muito espanhol, mas na verdade eu sou um desastre. Vamos pra paleta que eu odeio com mais força de todas, que é este exemplar aqui da Natasha Detona. Essa paleta eu queria muito, por quê? Porque ela tem rosa. Aí eu falei, caraca, esse rosa é lindo. E eu vi os swatches dela e eu falava, nossa, eu vou usar muito esse rosa. E ele é um rosa bonito. Só que assim, essa foi uma paleta de edição de Natal. Cara, essa paleta é péssima, sinceramente. Primeiro, as cores são todas... Hum, mas é isso, que é a cor? Eu me... Ou olho pra ela, eu não me sinto inspirada de maneira nenhuma. Eu só vejo cinco cores feias que eu não gosto, que eu não sei porque eu comprei essa merda e que me deixam frustrada. Então, eu detesto essa paleta. O nome dessa paleta é Cranberry Palette. Eu não gosto dela, eu não gosto. Pra mim foi uma frustração danada. E quando eu abri ela ainda em vídeo, isso aconteceu. As sombras estão aqui em cima da minha mesa. Então eu fiquei com muito ódio, porque primeiro a paleta veio estragada. Sinceramente, Natasha, eu paguei caríssimo nessa merda pra vir assim. E aí, segundo, as cores são feias. Então essa paleta foi só uma frustração pra mim. Eu odeio ela com força. Eu não passo pra frente, por quê? Porque eu sou idiota. Eu gosto de ficar olhando pra ela e pensando, que merda de paleta. Que bosta que você foi gastar o seu dinheiro. Talvez eu faça um vídeo destruindo ela, sabe? Porque eu odeio essa paleta. Eu queria destruir ela. Eu queria que a Natasha Denona nunca tivesse lançado essa merda. Então, essa é a paleta que eu mais odeio com força. A segunda que eu mais odeio com força é essa da Pathy. Essa daqui eu não sei qual é a Mothership. O problema é que ela não põe o nome da porcaria da paleta. Nessas antigas aqui, ela não escrevia se era Mothership 1, 2, 1000, Furacão 700, Furacão 2000. Então eu não sei qual que é. Mas é essa daqui que vocês estão vendo aí na tela. Todas as cores dela são metalizadas. Eu descobri que, na verdade, eu gosto das paletas da Natasha quando elas têm mate. Alguns metalizados e aquela textura que ela tem que é super brilhosa. Que você, tipo, nossa, o que é isso? E essa não tem nada disso. Outra coisa também é que, na verdade, eu comprei ela e não me identifiquei com as cores. Tipo assim, as sombras são boas. Não vamos mentir. Olha essa pigmentação. Um swatch e ela fez isso tudo. Mas não são cores que eu falo, ah, tô muito afim de usar essas cores hoje. Sei lá. Esse dourado aqui é beautiful. Esse aqui também. Mas eu não consigo usar ela. Eu vou ser sincera. Eu acho que eu não usei essa paleta duas vezes na minha vida. E paguei tão caro nela pra fazer isso. As cores são lindas, maravilhosas e metalizadas. Não, as cores não são lindas e maravilhosas. As sombras são bem pigmentadas. São bonitas. Mas eu olho pra ela e falo, é, o que eu vou fazer com isso? No puedo, pois estou desesperada. É uma paleta que eu olho também e falo, podia fazer um vídeo destruindo. Daí temos mais uma paleta cara também da Pathy. Essa paleta sim. Eu não chego a odiar ela com força. Mas ela é um pouco de frustração pra mim. Uma coisa boa é que ela tem um espelhinho aqui e o espelhinho sempre fica em pé. Mas eu também olho pra ela e não consigo me inspirar. Eu tenho que dizer assim, que eu mantenho essa paleta por causa dessa cor aqui. Porque ela é linda de morrer. Mas eu não sei. Essa é a Bronze Temptation. Ela é bonita, mas eu acho que... É por isso. Entendeu? Que ela está aqui. Porque as cores são bonitas, as sombras são boas. Mas eu acho que toda a paleta da Pathy que não tem aquela sombra bonita que é aquela textura que eu falei pra vocês, eu já me decepciono. Olha aqui, dependendo de onde você olha, na câmera não aparece. Mas ao vivo, dependendo de onde eu olho ela, ela é dourada. Eu acho que eu gosto muito da sombra em si. O que eu não gosto são das cores. O que eu acho que não me inspiram. Mas esse verde aqui também é lindo. Tá, talvez eu não odeie essa paleta com força. Talvez eu não goste muito. Talvez eu goste dessa paleta. Talvez eu for botar ela na minha gaveta e vou usar ela. Porque eu gosto do que eu vejo. Então tá, então eu não odeio essa paleta com força. Tá, talvez o lance é que odiar com força é uma palavra muito pesada. Eu só não gosto dela. Vão vir aqui outras duas paletas que eu também não odeio com força. Mas pra mim... Temos a Natural Matte da Too Faced. Essa paleta também... Eu comprei ela e eu fiquei assim... Eu não vou comprar essa paleta. Mas aí eu olhava pra ela e ela tinha nove cores. Que são cores que eu uso muito. São nove cores neutras e mates. Então quando eu vi essa paleta eu falei assim... Nossa, ela vai ser muito legal pra eu fazer complemento de looks. Sabe? E eu gosto muito das sombras da Too Faced. E eu gostei também porque tem frio, quente e... Eu esperava usar muito essa paleta. As cores são bonitas. Só que eu não gostei de como ela se desempenha no meu olho. Essa é uma paleta que eu uso, eu faço um look, eu olho e falo assim... Que bosta que ficou. Ela devia ser... Quando eu comprei ela eu falei assim... Ela realmente vai ser a paleta que... Qualquer paleta... Shimmer. Super... Que tem muito brilho que eu pegar eu vou poder usar ela pra complementar os looks. E eu não usei. Usei as sombras, eu achei elas esfarelentas. Eu não achei que tem uma qualidade boa. Então eu não gosto dessa paleta, realmente. Essa pra mim foi uma frustração. Porque eu realmente achei que eu fosse usar pra caramba. Não usei nada. Outra paleta é a Smokey da Urban Decay. A Naked Smokey, né? Quando eu usei essa paleta eu também pensei... Nossa, muitos tons super neutros que eu vou usar são tons frios. A Urban Decay ela é uma marca que tem tons pigmentados. São cores bonitas, sabe? E eu realmente tava esperando muito dela. Só que eu acho que quando essa paleta ela foi lançada... É que a Urban Decay começou a mudar um pouco as fórmulas dela. E aí as fórmulas elas começaram a não pigmentar tanto assim. E a serem muito fácil de esfumar. Então eu sempre acho que quando eu faço um look com essa paleta... Sei lá, essas cores aqui eu pensei... Nossa, eu vou fazer um cut com esfumado, com várias cores. E o que acontece é que todas as cores ficam da mesma cor no final. E eu fiquei muito frustrada com ela. Principalmente porque a Naked, essa linha Naked da Urban Decay... Era uma linha que eu amava muito. Que eu tenho todas as paletas que eu gostava pra caramba. Que toda vez que eles lançam uma eu compro e falo... Ai, amei, amei, amei. E a Smokey eu acho que eu investi todas as minhas notinhas também. Falei... Ai, eu vou amar essa paleta e não amei. Então ela é uma paleta também que me deixa frustrada. Essa daqui, na verdade, eu vou passar pra frente. Porque eu não acho ela uma paleta bosta. Não é o meu tipo de paleta, sabe? E o que aconteceu? Eu achei também que eu fosse uma garota dos neutros. E que eu não gostasse de neutros que são muito quentes. E aí eu quis essa porque ela tinha neutros frios. E aí eu descobri, na verdade, que eu não fico bem de neutros frios. Então eu acho que foi uma mistura de tudo isso. Pra eu ficar brava com ela. Temos agora a quarta categoria. Que é... Eu não lembro que existe, então foram flops. Tô, tá, pau. A primeira é essa daqui da Doze of Colors. Na verdade, eu amo as cores dessa paleta. É a Marvelous Mouths. Elas são super pigmentadas. Na verdade, eu tenho duas outras paletas da Doze of Colors que eu amo muito. Que não tão aqui, tão lá na Alemanha. Por isso que elas não tão aparecendo nesse vídeo. Mas essa Marvelous Mouths, eu achei que eu fosse usar ela muito. Porque ela tem tons de rosa. Só que o que acontece é que sempre que eu tento usar esses tons de rosa, fica péssimo. E eles são bonitos, sabe? Não são feios. Mas eu não consigo usar. Sei lá, eu passo no olho. Eu acho que eles são muito arrochados e que... Não sei, gente. Tão difícil. Mas eu não sei. Eu não consigo fazer grandes coisas com essas cores dessa paleta. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Ai, tô muito chique com câmera 1. Câmera tosta, tá, pau. Eu não sei. Eu acho que eu esperei demais desse rosa. E ele foi o rosa que eu não amei tanto assim. E essa cor rosinha aqui também, eu queria muito pra iluminar o olho. E ela não dá pra iluminar porque ela fica meio lilás. Então, também joguei minhas fichinhas. Ela não é uma paleta ruim, é uma paleta que eu gosto, que eu vou manter na minha coleção. Mas pra mim foi um flop, porque eu nem lembro que existe. A segunda flopa, nude pop do Kevin Alcoa. Não me entendo errado, eu sou muito fã do Kevin Alcoa. Foi um dos maquiadores que eu comecei a seguir primeiro. Quando eu olhei essa paleta, eu falei, mano, que paleta linda. Tem todas as cores neutras que eu vou usar. E ainda tem uns steamers aqui que eu também vou usar. Nem lembro que existe. Às vezes eu fico pensando, ai, queria testar uma paleta. Não tenho paleta nova. E a verdade é que eu nunca fiz um vídeo com essa. Mas eu só não lembro que ela existe. E as cores dela não são feias, são lindas. Principalmente essas cores... Olha esse pigmento dessas metalizadas. É lindo, é lindo. Mas eu nunca lembro que ela existe. Ela passa muito batida. Eu não sei se é porque ela é pequena, compacta. Isso devia ser uma coisa boa. Mas quando eu olho na gaveta, ela nunca se sobressai. Então ela flopou na minha vida, porque eu realmente não usei. Essas cores são bonitas. Essa é uma paleta que eu vou manter pra sempre. E vou falar sempre, eu vou usar isso um dia. Mas não vou nada. O que a verdade é, quando uma paleta ela flopa, é muito difícil você usar ela. Falo isso com tristeza. Outra paleta pra mim que foi um flop total foi a Urban Decay Born to Run. Até quando eu fiz a resenha dela, eu fiquei muito em dúvida se eu devia dar pra ela uma nota boa ou uma nota ruim. Eu acabei falando prós e contras dela e deixei vocês decidirem qual é a nota que ela ia receber. Mas a verdade é que eu falei, caraca, tem todos os tons aqui que eu vou precisar. Dá pra fazer qualquer maquiagem com isso. Ela é ótima pra você levar em viagem, porque ela... Você pode segurar ela assim, ó. Também pode segurar ela do jeito normal. E ela tem muitos tons. É uma paleta compacta. A primeira coisa que eu não gostei nela foi a embalagem. Eu achei a embalagem feia. Não esperava isso da Urban Decay. Eu sei que tem gente que gosta muito, acha bonita. Tudo bem, gente. É uma questão de gosto. Eu detesto essa embalagem. Eu pensei em colocar adesivos nela. Mas aí depois eu percebi que eu também não quero levar ela pra viajar. Porque ela tem muitos tons. Ela é difícil pra mim combinar. Eu olho pra ela e eu não penso em nada, sabe? O jeito de eu pensar em coisas é tapando assim metade da paleta. E eu falo, ah, agora eu penso em alguma coisa com essas seis sombras. Mas eu nunca lembro disso na hora de viajar. É uma paleta que eu mantenho na minha coleção. Mas eu sinceramente fico, hum, não sei. Gosto a Peronol Múltiplo. As sombras elas são mediamente pigmentadas. Elas não são super pigmentadas. Mesmo porque ela não é uma paleta pra você fazer, tipo, James Charles no seu olho. É pra você fazer, tipo, make básica que eu vou usar no dia a dia. Então eu não sei. Eu não amei ela, sabe? Eu achei que ela não é tão básica pra eu querer usá-la no meu dia a dia. E nem tão incrível pra eu querer usar nos looks mais tchananã. Então eu também não lembro da existência dela. Temos essa paleta da Kat Von D. Que quando ela lançou aqui eu fiquei muito empolgada. São quatro cores holográficas duocrome, sei lá, totalmente loucas. Que você pode usar como iluminador, como que você quiser. E elas são muito bonitas. Eu não jogo essa paleta pra frente, não passo ela pra frente. Porque eu sempre falo assim, não, essas cores eu vou usar. E elas ficam realmente muito bonitas nos lábios. Mas eu nunca uso. Primeiramente porque eu acho que elas têm um fundo branco muito forte. Então quando eu tento usar ela como iluminador ou como batom. Se a boca é uma boca escura. Às vezes ela não tem couro suficiente pra misturar. E outra coisa também que ela fica jogada na minha gaveta. Eu nunca lembro que existe. Ela é pequena demais pra ficar na gaveta de sombras pequenas. E ela é grande demais pra ficar na gaveta de sombras grandes. Então ela fica despercebida o tempo todo. É uma paleta que eu gosto. Que eu quero usar mais. Mas que eu não lembro. Também temos duas minis da Natasha Denona. Essas duas eu não lembro que existe real. Eu gosto das cores. Eu comprei essa daqui porque eu gostei muito dessa e dessa cor. Que são mates. Mas elas não se sobressaem. Não tem nenhuma sombra nessas duas paletas. Que eu falo assim. Ah! Eu posso usar aquela sombra da Natasha Denona? Também nunca lembro que existe. Temos também duas minis da Urban Decay. Petite Hit e Afrodisíac. Afrodisíac eu gostei muito. Eu tinha me decepcionado um pouco com as sombras da Urban Decay. E eu falei. Nossa. Essa daqui vai arrasar. E eu acho ela muito boa. Porque ela tem os tons escuros. E ela tem o rosa que eu amo. E ela tem os tons claros. Mas eu também nunca lembro que ela existe. Também não tem nenhuma sombra notável aqui. A Naked Hit. Eu gosto muito mais do que aquela Ignited. Sabe? Aquela que é toda dessa cor aqui. Mas também não lembro que existe. Não passo pra frente porque eu amo essa pequenininha da Urban Decay. Amo o espelho. Amo pra viajar. Amo pra tudo. As fórmulas são boas. Mas eu não lembro que ela existe. Um pouco triste. Mas ela tá aqui. Temos também uma da Huda. Que eu nunca lembro que existe. Que é a Rosé Gold Edition. Foi a primeira que ela lançou. Eu gosto dessa paleta. Mas as outras duas que ela lançou. Elas roubam o brilho dessa daqui. Se eu não tivesse aquelas duas outras. Eu usaria super. Mas como eu tenho. E os tons estão mais ou menos parecidos. Aqui e lá. Eu prefiro os de lá. Então não lembro. Ela reformulou. Né? Essa primeira sombra. Não comprei. Como ficou reformulado. Não sei se ficou bom ou não. Mas enfim. Também temos dois flops da Too Faced aqui. Que é a Chocolate Bar Bombom. E a Chocolate Bar. A Chocolate Bar eu tenho uma coisa. Ela tem essas duas sombras maiores. Tá vendo? Isso ataca muito o meu toque. Velho. Eu não consigo. Quando eu abro essa paleta. Eu só consigo olhar pra essas duas sombras maiores. E as sombras são lindas. Essa Champagne Truffle. É uma das sombras iluminadoras mais bonitas. E ela também tem um rosinha ali. Super bebê. Coisa linda. Esse Strawberry Bloom. Nossa. Ele nem aparece. Uma pena. Não é? Mas eu não consigo superar o fato dessas duas aqui serem maiores. Do que as outras. E elas estão bem ali no meio. Se essa daqui ainda tivesse pra cá. Aí eu consideraria simétrico. Não sei. Eu não consigo. Gosto da paleta. Não tenho ela. Porque eu gosto das sombras. Mas pra mim é um horror. Essa Chocolate Bombom tem o mesmo problema. Eu amo que as sombras estão em formato de corações. E eu amo essas rosas. Amo, amo, amo. Amo os mates. Eu realmente gosto das sombras da Too Faced. Mas eu abro essa paleta. Eu vejo esses dois negócios diferentes. E me dá coisas. Eu entendo porque eles fizeram. Com esses tons maiores ali. Porque eles com certeza, né, queriam, sabiam que a gente ia usar mais aquelas sombras. E exigiam esse pinte maior. Mas eu não sei. Essa Chocolate Bombom eu acho que eu vou passar pra frente. Porque eu não vou usar ela. E eu usaria mais a Chocolate Bar do que ela. Então, não. Daí temos uma nova categoria. Que é as paletas que eu gosto. Por exemplo, amo. Não. Uso. Sim. Primeiramente nós temos a paleta de nove shades da Mari Saad. Essa paleta sempre me dá um... Porque assim, eu não sei se vocês sabem. Mas no mundo gringo, drag queen, quando você joga um shade, é que você joga uma indireta pra alguém. E aí eu fico pensando assim, pra quem que a Mari Saad jogou nove indiretas? Não consigo. Toda vez eu penso isso. As sombras são muito boas. Eu acho que é uma das melhores paletas nacionais que eu já peguei na mão. Os tons são muito boas. O preto é lindo. O... O wine, né, aquele rosa. É lindo. A paleta é linda. Os tons são ótimos. Ela é pigmentada. Ela esfuma bem. Mas também não esfuma bem. Até demais que você não pode fazer uns looks mais... Sei lá. Ah, é uma paleta que eu gosto. Mas é isso. Eu gosto. Amar? Não. Recomendo? Sim. É uma paleta bonita. Os tons são completamente eu. Mas... A seguir, nós temos essa daqui, a edição de abacaxi da Too Faced. Essa paleta, quando eu comprei e eu usei ela num look, eu fiquei apaixonada. Essas três cores aqui, elas arrasam demais. E assim, esse dourado, que é o primeiro swatch aqui, ele é uma das sombras douradas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, quando eu vou usar essa paleta, definitivamente é por causa desses tons. Eu gosto dela. Não é uma paleta ruim, mas ela também não se super sobressai. Eu acho que ela é fofa, compacta. Eu gosto até desse design quebradinho aqui. No começo me incomodou um pouco eu e o meu toque. Mas com esse quebrado aqui, tá vendo? Essa sombra. Mas agora eu já me acostumei. O espelho dela é uma gracinha. Tem o abacaxi e tal. Mas assim... Hum, tamo aí, né? Temos a seguir a paleta da Anastasia Norvina. Essa paleta... Eu fiquei tão chateada quando eu testei. Porque quando eu lançou ela e eu olhei essa paleta, eu falei... Eu acho que foi uma das paletas que eu mais queria testar. Que eu fiquei assim, tipo... Meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Tanto que quando ela chegou aqui em casa, eu já fui gravar o vídeo no mesmo dia. Ela é muito esfarelenta. Os tons são lindos. As cores são lindas. Ela tem essa sombra Soul, que é uma sombra que eu realmente acho linda e maravilhosa. Mas ela é muito esfarelenta. Toda vez que eu vou fazer um look com ela, não tem condições da pele estar pronta. Porque caga tudo. Tudo. E não é nem, tipo, aquele cagado que você pode... Ah, é limpo e ela fica boa de novo. Não. É cagada real. Então, tipo assim... É uma paleta bonita. Eu gosto dela. Tem esse roxo lindo, rosa lindo. As tons são lindos. Mas eu não gosto das fórmulas da Anastasia. É isso. A paleta é maravilhosa. Gosto das cores. Não amo a fórmula. Eu uso ela de vez em quando. Quando eu quero fazer uma sombra só. Quando eu lembro de fazer o olho primeiro. Daí eu acabo usando ela. Mas não é uma paleta, assim, que eu amo. Eu gosto. E outra coisa. Esse... Coisa aqui. Esse veludo é péssimo. Por quê? Ficou horrível muito cedo. Ficou horrível. A próxima paleta que eu gosto é essa paleta aqui da MAC. Essa paleta foi uma paleta que eu montei. Eu amava as sombras da MAC. Ah, pra vocês verem que tem algumas sombras aqui que elas foram realmente muito usadas. Eu montei essa paleta com os meus tons favoritos. Então, a gente tem esse Dorado... Dorado aqui. Que é um dos meus dourados favoritos. A gente tem essa branquinha aqui, ó. Que é linda. Gente, deixa eu ver que sombra é essa. Manila Paper. Linda. Linda. Então, aqui estão, assim, os tons que eu gosto e que eu não acho em outras paletas frequentemente. Essa paleta, ela não é nova. Ela tem uns três anos já. É bem assim. Tons de outras paletas que eu mostrei aqui pra vocês são os meus tons favoritos. Mas, algumas sombras da MAC, por exemplo, essa branca aqui, ó. Que é a Gesso. Eu amo essa cor porque ela é um branco, um mate neutro. Ela não pigmenta. Ela ficou velha, dura. Não funciona. E aí, tipo, eu fiquei, poxa, eu montei essa paleta toda. Tem algumas das sombras, principalmente as Shimmer, elas ainda funcionam bem. Mas as mates, não. E aí, eu achei que ficaram duras muito rápido. Então, assim, é uma paleta que eu gosto. Porque eu que montei, cada tom que tem aqui foi escolhido especialmente para mim. Para as minhas necessidades. Acho linda, maravilhosa. Mas esse negócio das sombras ficarem duras e não funcionarem depois de um tempo, é muito frustrante. E isso é uma coisa, assim, que mesmo na loja, quando você vai no tester da própria MAC, às vezes você acha sombras duras lá. E aí, a pessoa fala, ai, por que que eu fico exposto muito tempo no ar-condicionado? Porque muita gente vem e mexe. Não é. Porque eu tenho essa paleta, não tem ar-condicionado na minha casa, ninguém mexe nas minhas maquiagens. Não tá bom. Próxima paleta que vamos aplar aqui nesse canal é a Blood Sugar do Jeffrey. Eu gosto dela. Porque eu não amo. Primeiro, ela é muito grande. Segundo, toda vez que eu vou abrir é um sacrifício. Mas eu gosto dela. Porque as cores são bonitas. Ai, terceiro, ela mancha muito a cara. Quando as sombras são veganas e tem esses tons, assim, de roxo, vermelho, elas mancham muito a cara. As sombras são lindas. É vegana. Tem cores aqui únicas que eu não tenho em nenhum outro lugar. E também acho que tem cores básicas. Tipo uns marrons, uns dourados. Olha isso! É muito pigmentada, é muito linda. Eu gostaria realmente que a embalagem fosse menor. Eu entendo que ele fez pra ser grande, pra ser demais. Mas às vezes não é o mais funcional. E essa é a minha paleta favorita do Jeffrey. Mas mesmo assim, eu não amo porque ela é muito grande. Mas eu gosto dela. Então ela sempre fica aqui na minha gaveta. Eu uso ela de vez em quando. Quando as pessoas vêm aqui, elas falam Nossa, que paleta é essa? Meu Deus! Então ela chama atenção. Mas não é a minha favorita. A seguir temos essa daqui, que é uma paleta coreana. Love Me, da The Same. Eu gosto dessa paleta. Ela tem tons bons. Esse dourado é lindo. E sim, eu tenho tara por sombras douradas. Claramente. E ela tem muitos rosas. E são cores que você pode usar tanto de blush, quanto de sombra. Eu gosto dela. Ela tem cores muito boas. Amo? Não. Mas gosto? Sim. Também temos a Tarte Letting Blue. As paletas da Tarte são paletas que eu realmente gosto. Quando eles lançaram essa daqui, eu fiquei animada. As cores são bonitas. Lembra de usar? Raramente. Não é uma paleta assim que se sobressai. Apesar das cores serem de não estar focando também. As cores são bonitas. As sombras são pigmentadas. Mas eu nunca lembro dela. Quando eu procuro uma paleta nude, eu acho que eu procuro outras. Mas eu não sei se é pior você não ser lembrado. Ou se você não se destacar. Lembra quando eu falei com as da Jeffrey Munchon? Mô, tudo manchado. Outra paleta também que é... Eu não gosto essa Peach. Eu gosto dessa paleta porque ela tem tons lindos. Essa é da Too Faced. Ela tem tons lindos e ela tem um verde ali, um azul. Então eu sinto que eu tenho tons neutros, mas tem uns pop de cores ali. Então eu gosto dela. Ela é uma paleta com fórmula boa. Ela cheira muito gostoso. Não amo. Mas ela é uma paleta boa. Eu senti que eu ia gostar dela muito mais do que eu realmente gosto. Vamos passar para o segundo lugar. Que são paletas que eu amo. Que são paletas que eu uso e amo. E temos aqui muitas paletas. Teve uma coisa que teve nesse vídeo. Foram paletas, né? Temos essa daqui da Too Faced. Que é... Eu tenho muita paleta da Too Faced. Como vocês puderam ver. Essa daqui é a Clover. E a Too Faced tem essa linha Clover. Que é toda do cachorrinho dele. Eles geralmente doam o dinheiro de tudo que é dessa linha. Para ajudar cachorrinhos. Eu gosto muito dessa paleta. Amo. Porque ela tem cores que eu realmente uso. Eu lembro que ela existe. Apesar de muita gente não gostar dela. E falar que a pigmentação não é das melhores. Para mim, ela foi feita para mim. Pelo menos em questão de cores. Eu amo. Amo as cores. E eu acho que ela tem algumas cores. Tipo esse amarelo que eu gosto muito. Esse azul que eu gosto muito. Que fogem um pouco até da pegada das outras cores ali. Mas são sombras que me encantam. Que eu lembro de usar. Às vezes eu falo assim. Ah, eu queria um amarelo forte. Tem na Clover. Então é uma paleta que não passa despercebida. Que eu lembro que eu uso com bastante frequência. Estranhamente. Porque quando eu comprei ela. Eu falei assim. Poxa, os tons não me encantam muito. Eu não me sinto muito inspirada olhando para essa paleta. Mas ela é bonita. Eu comprei por causa da capa. Da caixa dela. Que é linda. E aí eu vi as pessoas na internet falando mal dela também. Eu fiquei um pouco preocupada. Mas eu falei. Não, eu vou comprar. Porque ela é da Clover. E eu amo. E eu uso ela surpreendentemente muito mais do que eu achei que eu usaria. Então, amo. Outra paleta que eu amo é essa daqui. Eu comprei essa paleta na Tarte. E eu decidi montar com sombras que eu realmente amo muito aqui. Eu acho que eu vou até passar algumas da MAC que eu amo para cá. Aqui tem basicamente só sombras da NARS. Essa é uma fórmula nova que eu amo. Gente, essa fórmula é maravilhosa. Quando eu testei a primeira sombra dessa fórmula, eu falei. Caraca, é muito boa. Porque ela é uma textura veludada, macia, super pigmentada, esfuma bem. Então, eu fui comprando sombras unitárias e montei essa paleta. Eu uso ela bastante. Às vezes, quando eu vou viajar, eu quero levar ela. Porque as sombras são muito bonitas. Essa aqui rosa com brilho dourado, gente, linda. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar as paletas, as sombras que eu gosto. Que estão naquela paleta da MAC. E vou colocar aqui junto. Tornar essa paleta uma paleta que eu realmente amo. Boito. Temos também a paletona do James Charles. Mano, eu tenho que até vir pra trás. Porque essa paleta é muito grande. Por que eu não acho que essa paleta é um hino? Por causa do tamanho dela. Ela é muito grande. Ela não cabe em nenhuma das minhas gavetas da penteadeira. Nenhuma. Nem deitada. Nem transversal. Nem nada. Ela é muito grande. Então, eu tenho que guardar ela num móvel separado. Por isso que ela não é um hino de paleta. Mas, ela é linda. Olha isso. Olha quantas cores que tem. E são cores muito boas. O James Charles teve muito bom gosto. As sombras são gostosas de trabalhar. São muito pigmentadas. E outra. Eu achei que ele arrasou em como ele selecionou. Quais iam ser mattes e quais iam ser shimmers, sabe? É isso. Essa paleta pra mim. Eu daria uma nota maior pra ela. Se ela não fosse desse tamanho. Porque as sombras são lindas e maravilhosas. Então, eu uso ela bastante. Sempre que eu pego uma paleta colorida. E eu falo assim. Hum, essa paleta não é tão boa. Eu já penso logo. Se fosse igual a do James Charles, seria boa. Uma paleta que eu amo nacional. Essa aqui da Zanf. Cara, essa paleta é muito linda. Primeiro, ela tem cores. Essas três aqui, essas três aqui. Que são cores que, às vezes, eu sinto que faltam em outras paletas. E segundo, eu realmente gosto dos glitters deles, sabe? Eu acho que esses glitters prensados, eu acho que é uma boa fórmula. Eu tiraria até esses glitters dessa paleta. Porque as duas fileiras que eu gosto são as mattes, realmente. Mas ela é uma paleta excelente. Se você tem chance de comprar essa paleta e você gosta de tons neons. O cara compra, porque... Olha isso. É difícil achar uma paleta neon, assim, que realmente pigmente. Que a cor fique acesa. Até nas gringas, a gente tem dificuldade de achar. Então, essa paleta, realmente gostei muito. Eu acho que, com o tempo, esses glitters, eles vão secar. E não vão ficar tão bons de usar. Por isso que eu faria ela toda a matte. Mas... Ai, tá bom aí? Funciona? Tá bom. Outra paleta que eu amo é a Layla, da Natasha Denona. Essa paleta eu amo, realmente. As cores são lindas. Eu não gosto muito dessa embalagem. Já falei mal dessa embalagem um milhão de vezes. Mas o lance com a Natasha Denona é que, quando ela lança nessa embalagem bosta, a paleta é ótima. E aí, quando a paleta é boa de plástico, a sombra é bosta. Essa Layla, eu gosto. Eu gosto dos tons. Eu acho que é uma seleção de cores excelente. Que elas são pigmentadas e esfumam bem. Olha isso. Lindas. Gostaria que a paleta fosse uma outra qualidade? Tipo, de plástico. Gostaria. Tudo bem, ela é linda. Pode ser. Outra paleta também que eu amo é a Twin... Little Twin Stars, da Sugar Peel. O que acontece é que eu comprei essa paleta aqui, por causa que ela era do Little Twin Stars. Eu nem tinha gostado das cores. Vamos ser bem sinceras. Eu olhei as cores e falei, eu nem vou usar isso. Mas eu vou comprar por quê? Porque eu sou a Karen. As cores são lindas. Hoje, eu posso dizer pra vocês, com certeza, que muitas, muitas vezes... Eu abro a gaveta e falo, hoje eu quero fazer uma maquiagem, mas eu quero fazer com a maquiagem, com essas cores aqui. Elas são cores de bebê, sabe? Pastel. Sei lá. Elas são lindas. E muitas vezes eu me maquio só com esse rosa. Passo rosa no olho inteiro, passo azul no olho inteiro, passo verde no olho inteiro. Então, eu realmente gosto muito mais do que eu achei que eu ia gostar. Amo essa paleta. Está de parabéns. Não achei que isso fosse acontecer, mas tamo aí. Uma paleta também que eu amo é essa daqui, que é a Mini Sunset, da Natasha Denona. Eu gosto muito, muito das cores. As fórmulas são boas. E não é igual as outras mini dela, que eu realmente achei que não valeu a pena. Que foi desperdício de dinheiro. São essas cinco cores aqui. Eu gosto, eu uso bastante ela. Às vezes, quando eu vou viajar e quero levar uma coisa compacta, eu levo ela. Eu acho ela uma boa paleta. Gente, meu braço já está ardendo de tanto fazer swatch. Socorro. Temos a da Huda Beauty, que é a Desert Dusk. Linda. Olha essa paleta. Eu acho ela linda. Eu gosto dos glitters prensados dela. Eu gosto que tem muitos tons neutros. E aí, tem uns mais ousadinhos, uns laranjas, assim. Eu gosto muito dessa paleta. Eu acho que eu não uso ela o suficiente. Eu devia usar mais, porque ela é linda. Mas estamos aí, né? Todo dia tentando usar uma paleta diferente. Alguma das cores dela. São cores que eu gosto, que eu uso com frequência. Então, eu sempre tento lembrar dela e usar mais. Admito que eu deveria usar mais, porque ela é uma paleta maravilhosa. Mas, enfim. Eu amo. Gosto muito dela. Também temos uma da Urban Decay. A Naked Cherry. Eu amei essa paleta. Eu achei que eu consegui fazer looks incríveis com ela. É uma paleta também que eu pego muito no dia a dia. Teve uma coisa. Mas eu tava com um pouco de birra com a Urban Decay. Porque eu achei que as fórmulas deles estavam ficando muito fáceis de trabalhar. E a Urban Decay sempre foi uma marca que eu divulguei. Porque a fórmula dela é muito fácil de esfumar. Então, você pega uma cor passa e ela já esfuma toda. Só que houve uma época que a fórmula tava tão fácil de esfumar. Que quando você colocava duas cores, elas sumiam e ficavam uma cor só. E isso eu não gostava. Eu sinto que essa daqui, eu consigo deixar três cores. Eu consigo, mesmo sendo fácil de esfumar, eu ainda consigo fazer com as cores se sobressaiam. E eu realmente gostei muito da seleção de cores. Pra mim, essa paleta foi uma redenção das paletas da Urban Decay. Que eu tava meio de birra por causa exatamente disso da fórmula. Sabe quando uma das suas marcas favoritas muda a fórmula e você tá assim? Eu preferi a anterior. Então, era eu. Essas são algumas cores da paleta. Elas são lindas. São bem os tons que eu gosto de me maquiar. Que eu me maquio com mais frequência. Mas, enfim, eu amo essa paleta. E eu amo também porque ela claramente foi feita pra mim. Tem todas as cores que eu amo. Não tem uma cor aqui que eu falo, ai, eu não gosto dessa. Todas eu amo, uso. Então, tá bom aí. Outra paleta que eu amo é essa aqui da Color Red Rain. A Color Red Rain é uma marca vegana, cruelty free. E eles fazem algumas paletas de coleção limitada. Mas essa daqui eu montei. Na verdade, eles vendiam o bundle, pronto. A paleta e as sombras pra você colocar dentro. E aí tinha um preço promocional. Eu gostei muito das cores. Porque são cores que eu normalmente não acho em paletas. E assim, quando o Vitor Nogueira veio aqui em casa, eu falei. Olha, usa essa, mas cuidado. Porque ela é muito pigmentada. Tô fazendo swatch no outro braço, tá saindo tudo torto. Mas esse meu braço aqui, ele já tá, tipo, como? Pedindo, pelo amor de Deus. Não me use. Calma, gente. Swat com a mão errada é foda. Olha essas cores. A do James Charles, talvez. Mas eu ainda sinto que essa é... Ela é. Eu não sei. Essa é uma paleta que eu sou muito apegada. É uma paleta que quando as pessoas vêm aqui, eu gosto de mostrar e falar. Não, você tem que testar essa paleta. Porque ela é realmente muito boa. Temos a última paleta desta categoria. Que é a Gingerbread da Too Faced. Essa paleta aqui, eu não ia comprar. Porque eu tenho muita paleta da Too Faced. E eu tava assim, não preciso de mais uma paleta de tons quentes. E aí, eu vi as pessoas usando. E ela, linda, linda. E eu falei, eu vou comprar. E comprei. E eu amo ela. Amo, amo, amo. As sombras nela são hinos. Sabe? Às vezes eu quero me maquiar. E eu não tô, tipo, com paciência pra fazer nada. Que é só não ter criatividade. Fazer uma paleta, uma make fácil. Sabe? Essa paleta que eu pego. Que eu já sei que qualquer combinação de cores que eu passar, vai ficar linda. Porque ela é uma paleta que se completa total. Totalmente. Então não é, tipo, assim, ai... Ai, mas e se eu fizer uma maquiagem e as cores não combinar? Sempre vão combinar. Então essa paleta pra mim é linda. Amo. E temos a última categoria. Eu juro, tá acabando, gente. Eu juro. Que são paletas que são hinos. Que são paletas que eu amo. E que são paletas que eu uso com frequência. Que são maravilhosas. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui é uma paletinha coreana da Missha. Eu amo essa paleta. Gente, o quanto eu uso essa paleta... Não tem... Vocês não têm noção. Toda vez que eu tenho que viajar, fazer um trabalho, ou me maquiar no carro... Essa paleta que eu levo. E tipo assim, ela não tem nada demais. Não tem nenhuma cor que é... Meu Deus, que cor incrível. Mas todas as cores são lindinhas. Minha mão já tá toda manchada, né? Tá até difícil de ver os swatches. Mas eu acho ela maravilhosa. E ela é tão compacta. Tem três cores que eu gosto. Tem um espelho bom. Tem até um espaço inútil pra um aplicador inútil. Mas enfim. Essa paleta é um hino. Outra que eu amo muito é a Venus XL da Lime Crime. E tipo assim, a Lime Crime, ela teve um tempo aí que eu odiava a Lime Crime. Porque eles deram muito vacilo com muita gente. E aquela dona, Dor... Falavam que ela não era uma pessoa legal. E às vezes quando eu seguia ela no Instagram, ela não parecia ser uma pessoa muito legal. E vou admitir que eu peguei um certo bode da Lime Crime. Eu dei todas as coisas que eu tinha. Parei de usar. E recentemente eu voltei a usar porque eles trocaram de... Essa dona não faz mais, não tá mais envolvida na marca. E eles também se redimiram aí de umas formas. E eu comprei essa paleta falando assim, não sei se eu vou gostar, mas eu queria testar. Eu amei. Eu amo as fórmulas. Pra mim, essa daqui é aquela paleta do Jeffrey. Que eu gosto das cores da fórmula. Mas ela é a paleta usável. Porque as cores que tem aqui... Cara, eu uso muito essa paleta. Eu acho que foi a paleta que eu mais usei no ano passado. As cores são muito bonitas. As sombras são pigmentadas. Tem algumas cores que são mais duras que outras, assim. Ela não tem aquela... Aquele padrão de fórmula. Mas eu acho que ela dá show. E também é uma paleta, assim, que eu pego e eu falo. Qualquer sombra que eu passar, vai combinar. Eu só não falo mais dela. Porque eu ainda não sei se a Lime Crime é uma marca legal ou não. Eu tô esperando eles, sei lá, fazerem mais ações legais. Ou mais ações zoadas. E aí eu vou decidir se eu amo eles ou não. Mas só por isso que eu não falo mais dela. Temos também a da Natasha Denona, a Sunset. A Sunset. Essa pra mim é uma paleta especial. Porque quando eu queria comprar essa paleta, ela tava sempre esgotada. Eu esperei um ano pra ter essa paleta. Porque eles finalmente relançaram ela. Eu amo essa paleta. Ela tem cores lindas. Ela tem esse amarelo do Pikachu. É uma paleta que realmente mora no meu coração. Ah, sempre que a minha maquiagem tá dando muito errada. Sabe, eu tô trabalhando com sombras que eu não tô gostando. E daí eu falo assim, caraca, eu precisava de uma cor. Ou de uma sombra pra dar um alô nessa maquiagem que tá ficando péssima. Eu abro essa maquiagem, essa paleta. E eu falo, era isso que eu queria. As sombras são muito gostosas de trabalhar. Se você realmente quer pigmentar mais uma cor, você consegue. Ou se você quer pigmentar menos, esfumar mais, também consegue. Então assim, as cores são lindas. Eu amo. Isso aqui é um hino da minha vida. Próxima paleta, temos aqui uma paleta da Too Faced. Que é a Just Peaches. Eu achei que eu não fosse gostar dessa paleta. Mas eu amo. E ela é toda mate. O cheiro é maravilhoso. Toda vez que eu abro ela, eu fico feliz. Eu amo. Eu amo essa paleta. Deve ser uma das minhas paletas favoritas. Sempre que eu tenho que viajar pra um lugar que é um lugar, tipo assim, Ah, eu vou ter que me maquiar muito. Fazer muitas maquiagens lindas. E talvez eu não tenha muito tempo pra esfumar as sombras e tal. Eu levo essa. E ela nunca me decepcionou. Sempre consegui fazer makes lindas. Esfumar super. Tão linda! E ela tem muitas cores neutras que me deixam felizes. Que me deixam feliz, né? Eu sou uma pessoa só. Eu só fico feliz no singular. Linda essa paleta. E eu amo que ela é tons mates. Então eu lá, às vezes, levo aqueles glitters. Aí eu faço maquiagem com essa, passo os glitters por cima. Essa paleta já viajou comigo pra muitos lugares. E vai continuar viajando. Outra paleta que eu amo são as minhas da Rudinha. Em especial essas duas aqui. Que essa daqui é a Obsessions Smokey. Ela tem só sombras neutras. E eu também amo muito essa Electric Obsessions. Que tem só tons doidos. Essas paletas são excelentes. Eu acho que são maravilhosas. Eu uso frequentemente. Quando eu vou viajar, eu sempre levo. Porque ela é muito compacta. E olha essa pigmentação. Olha esse hino de sombra. Sempre tem um tom que eu vou usar. Um tom que eu precisei. Ou que às vezes eu não tenho em outra paleta. Então, as duas, gente. Lindas. Hinos. Excelente seleção de cor. Excelente fórmula. Pigmentação. Hinos. Pra ser bem sincera, eu gosto de todos esses... Essas paletas pequenas da Huda. Todas elas são lindas, maravilhosas. Eu tenho muitas delas que estão na Alemanha. Essas duas são as que eu mais uso aqui do Brasil. Meu braço já tá tão cheio de sombra que ele não fica nem mais limpo. Coitada. Também amo muito essa daqui da NARS. Essa paleta é um hino. É a Ignited. Mana. Essa paleta devia também ser chamada de 50 tons de rosa. Porque é isso que ela tem. Eu amo que ela tem essas três aqui que são mates. E daí essas aqui são shimmers. E essa daqui tem uns glitters. São lindas as sombras. E hino, hino. Essa daqui também é outra paleta que eu faço questão de usar sempre. E que sempre que uma maquiagem tá saindo mais ou menos, Eu pego uma dessas cores que são brilhosas, passo por cima. E ela tem algumas desses tons brilhosos que são duocrome. Então, às vezes, eu faço o olho todo com uma cor só. E as pessoas juram que eu demorei anos naquele olho pra o olho ficar bonito. E não, eu só passei uma sombra. E foi isso. Então, pra mim, é essa daqui. Eu amo. Outra que é um hino é a Nude da Huda. Essa foi outra paleta que eu fiquei louca. E eu acho que esse foi o primeiro press kit que eu recebi da Huda. Porque ela me mandou uma caixa, assim, cheia de coisa. E aí, o primeiro lançamento que ela teve, que ela me mandou, tipo assim, em tempo real, foi essa paleta. E eu lembro que eu recebi ela quando ninguém tinha recebido ainda. Eu fui uma das primeiras pessoas a postar swatches dela. Então, assim, pra mim, essa paleta, além dela ser incrível, também marca o meu começo com a Huda. Que é uma marca que eu amo. Eu amo os tons mate. Eu também amo o que elas têm. Ela tem os tons flocados. Que é uma parada que só a Huda tem. Ó, esses aqui são os flocados. Esses dois do meio. Linda. Essa paleta, eu tava, tipo assim, meu Deus, tem que lançar porque eu não posso voltar pra casa. Eu tava na Alemanha. Eu não posso voltar pro Brasil sem essa paleta. Hino. Divino. Não há palavras para descrever o quanto eu amo. E o que nos leva pras minhas duas paletas supremas, que são as últimas que eu vou mostrar aqui. Que são da Natasha Denona. Essa daqui é a Mother Sheep. Não há número. Caralho, quase morri. E essa daqui é a Mother Sheep 5. Essa aqui ela começou a botar os números. Então, a 5 foi a última que ela lançou. Eu fiquei... Cara, essa paleta. Cara, minha mão tava tão molhada de maquilante, que eu tô passando nervoso aqui. Linda essa paleta. E eu amo as paletas da Pathy, que ela tem esse espelho. Que é, tipo, um espelho de rica, velho. Lindas. Essa daqui também é a Mother Sheep dela. Não sei qual é. Deve ser tipo 4, 3, 2, 1, sei lá. Linda também. Esse verde aqui, eu achei que eu não fosse usar. Mas eu me pego querendo usar ele em todos os lugares. Toda maquiagem que eu faço, eu penso. Ai, posso pôr um verde. Não, Karen, não pode. Essa eu vou fazer swatch de todas as cores. Porque essa paleta merece. Esses brilhos aqui, não tem nada parecido de nenhuma outra marca. Nenhum outro lugar do mundo. E olha que eu já viajei muito, já testei muita coisa. Mas esses brilhos dela, você passa e as pessoas perguntam. Que sombra é essa que você tá usando? Incríveis, incríveis. É ruim que assim, aqui não pega tanto por causa que tem muita luz, sabe? As paletas da Pathy também são outras. Essas duas. Que eu faço questão de quando as pessoas virem, vêm aqui em casa. Eu falo, não, deixa eu te mostrar essa paleta. Porque não dá pra vocês terem noção do que são essas paletas online. Tem que ver ao vivo. Braço eu não tenho pra fazer swatch, mas tamo aí, né? Essa daqui, daqui pra baixo é aquela com verde. E daqui pra cima é a 5. Olha isso. Gente, são as sombras mais lindas da minha vida. E eu sei que tem gente que fala, Ai, mas tem sombras baratinhas que fazem igual, parecido. Não tem. Igual a Pathy, não tem. O brilho dela é um brilho que não existe. É muito louco porque no Instagram dela, eu ficava muito chateada antes. Porque ela sempre põe um filtro dos sonhos nas fotos e nos vídeos. E aí parece que as paletas são muito brilhosas. E eu sempre achei que, tipo assim, não era brilhoso. Assim, que aquilo era filtro. Mas, cara, aquele brilho que ela põe naquele filtro louco é exatamente o brilho que você vê ao vivo. É linda. As paletas da Pathy são, tipo assim, aquele negócio que você pede de Natal, de aniversário, de 15 anos de casamento, sabe? E que você nunca vai deixar de amar. Mas essas duas, porque tem uma que eu detesto, que não tem as sombras bonitas, que eu acho todas as sombras feias, enfim. Mas essas duas moram no meu coração. Bom, gente, esse foi o nosso Karen Flix de hoje, né? Foi um vídeo um pouco comprido. Eu já não aguento mais, eu só quero lavar minha mão, meu braço. Porque eu tô, tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais fazer swatch. Mas essas são as paletas que estão na minha coleção. Tem algumas que eu amo, outras eu odeio. Mas eu acho que, mesmo as que eu odeio, tem um valor sentimental pra mim. Por isso que eu não desapego delas. Eu queria saber de todas as paletas aqui, se você pudesse escolher só uma pra odiar e uma pra amar, qual seria? Então deixa aí nos comentários qual você ama e qual você odeia. E me conta mais sobre os seus gostos sombrísticos. Um beijão e até a próxima!